Inscreva-se no NM Comidas, deixe o like, compartilhe este vídeo, ative o sininho, amassar a mandioca, colocar na xícara, 300 gramas de mandioca, 300 ml de água do cozimento da mandioca, colocar a mandioca na frigideira, colocar na panela, colocar 150 ml de óleo, meia colher de sopa de sal, despejar a mistura quente, mistura tudo muito bem, 2 ovos, mistura tudo, mistura, 800 gramas de polvilho azedo, colors, bao好 que eu quero mais um ovo, Mais um ovo. Mistura tudo muito bem. Fazendo os biscoitos. Assar em 200 graus por 25 minutos ou até assar. Ficou sequinho, bem saboroso. Olha por dentro. Ficou sequinho. Ficou sequinho. Ficou sequinho. Ficou sequinho.